Em Belém, Lula vai almoçar com o deputado cotado para assumir o Ministério do Turismo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, almoçará com o deputado Celso Sabino, União Pará, em Belém neste sábado 17, depois do evento do qual participa para dar início à organização da trigésima Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que acontecerá na capital paraense, em novembro de 2025. Sabino é o principal cotado para assumir o Ministério do Turismo no lugar da atual titular da pasta, Daniela Carneiro, que passou toda semana com o cargo ameaçado. O deputado participará da agenda pública com Lula na cidade às 11 horas, e ambos seguirão depois para um almoço promovido pelo governador Helder Barbalho, MDB. No encontro que acontecerá em um restaurante chamado Casa do Saulo, Sabino e Lula poderão, pela primeira vez, se encontrar de forma mais privada. Segundo fontes do governo, Lula deve confirmar a substituição na pasta depois das viagens para a Itália e para a França que fará na próxima semana. A troca no Ministério do Turismo atenderia ao pedido do União Brasil, que negocia entregar mais votos ao governo na Câmara dos Deputados.